Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E dessa vez eu resolvi trazer pra vocês Happy Wheels Faz tempo que eu não trazia Happy Wheels aqui no canal Antigamente eu tinha alguns vídeos de Happy Wheels Eu vou deixar uma playlist aqui na descrição, tá certo galera? Então vamos nos divertir um pouquinho Vamos ver como que vai funcionar Então eu tenho a primeira tela aqui E é o Flappy Birds Hard Então vamos ver se eu consigo fazer o nosso querido amigo fofinho voar, né? Então vai É... vai Foi, foi, foi Desce, desce, desce Vai, 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 vai desgraça Vai, o gordinho passou Não, não Eu vou votar, eu vou votar Vamos lá, menu Restart level Vai, gordinho de boa aqui Pousa Opa, opa, opa Aê, ó o gordinho passou, ó, ó Ó, só a perninha balançando, ó Ó, só Uh, só balançando Opa, só, só O, ô Aê Aê Vamos lá, vamos lá, gordinho Só de boa aqui no Flappy Bird Olha lá, olha lá Olha lá Flappy, é, 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 é o Flappy Bird Aí, passa Um tá ficando apertado Não Opa, maneiro Gordinho, gordinho É o McDonald's Pensa que tem um McDonald's lá do outro lado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai A camisa florida dele Ai 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 Vamos lá Ele tá sem uma perna, vai dar pra ir Olha lá, olha lá Ele tá mijando sangue Vai Opa, a perninha Beijou o pezinho Beijou o pezinho Vai, vai, vai Mano, ele tá perdendo muito sangue Olha lá Tá saindo sangue pelo É, tá saindo sangue por aí Vai Vai, gordinho Vai, vai Passei Passei Nossa, a rodinha triste Uh Gordinho Ai não, não Aqui é impossível, mano Ele não passa aqui Ele não cabe ali, velho Ah Olha lá Espera aí A perninha tá só no fiozinho Olha lá, ó Tá só no fiozinho Mas o gordinho tá firme e forte Vamos lá É a saga do gordinho Vai, vai Vai Vai, mano Vai Não dá Uh Mano Nosso querido amigo fofinho Não passa ali, galera Não passa Então, deixa eu fazer o seguinte Eu vou dar aqui, ó É Fosti Olha lá Uva Niga, niga, niga Vai não, vai Segura a bola, mano Olha lá É a bicicleta de três Vamos, vamos, vamos De boa, de boa A gente tem que fazer Opa Opa no grau Eita Opa Espera aí Eu vou tomar distância aqui Vai lá Olha o chan aqui na frente Opa Vai, vai, vai Não, não, não Espera aí Vai, vai, vai Uou Nossa É Sacrificamos um Mas deu certo Opa Não, não, não Opa Deu certo Rampa Rampa Oh, beluga Beluga Não, não, não Eu vou ter que tomar distância Vai Olha lá Pedala pra trás Eu acho que agora A gente vai ter que sacrificar a menininha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mano Que manobra Vai, vai Vai desgraça Ó Só na pirueta Opa Opa Aí foi, foi, foi Passei do gordinho Passei do creeper Mano Como que funciona isso Como que funciona Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tô sem uma perna Não, não, não Volta, volta Como que é Uou Mano Eu não sei Pra saber esse bagulho Mano Que que é esse bagulho Verde, velho Nossa Correu Pegou Pega Pega ele Uou Não, não, não Caralho Vai, vai, vai Ó Muito louco Rapidão Ixi, perdi o pneu Mano Que dó, velho Olha Detalhe O cara deve ter os 50 litros de sangue Mano Eu vou de novo Vai Start level Ó Vai Pega Pega No grau Vai, no grau No grau Dá, dá Ó Dá o mortal Bicho Foi Foi Não, não, não Vai, vai, vai Agora Não Ó Abriu o espacate Mas ganhei Ganhei Ganhei, velho Ganhei Tosti E galera Detalhe Se alguém quiser fazer fases Pro Mano Spock jogar É só colocar The Creepers Oficial Vamos ver se tem um The Creepers aqui Só um Creeper Vamos ver The Creepers Não tem Então Se alguém quiser fazer tela Pro Mano Spock jogar É só fazer aqui no Happy Wheels Que eu posso jogar na sua tela Tá certo Então vou procurar Creeper 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 Deve ter um Creeper Aqui ó Creepers É Vou escolher esse daqui Creepers Eu vou jogar Deixa eu ver Eu acho que eu tenho que ir com pula-pula, né O que aconteceu? Já cheguei morrendo, velho De novo Pra quem não viu Mano, mano É até natural, mano Vamos mudar pro outro Mano, fiquei Justi Galera Chegamos aqui Com mais uma telinha no Creeper Então ó o que eu tenho que fazer Vai Opa Ô Vai, vem, vem Opa, moleque Vai, vai, vai 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 Aê Opa Vai, vem, vem Ó Ó Ó Todo bonitão Vai Vai, vai, vai Ó Ó Mais um mortalzinho Eu perdi um tênis ali Arruma, arruma, arruma Ó mais um Mano Eu vou fazer ele sentar ali no bagulho Fica vendo Opa Só escorregando De boa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Perdi meu capacete Vai Aqui Isso Manobrou Opa 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 Vou conseguir Ó lá, ó lá Ó Ó Ó Ó Não, não Ó lá, ó lá Vou passar Ah não Falta um Falta um Vai, vai Vocês viram a tática, né Ah Vai, vai, vai Vai, creeper Creeper Ah Ó Não Ah, vai De cara Ê, moleque Galera Então isso daqui foi um vídeo rapidinho de Happy Wheels Só foi uma provinha Pra dar um gostinho pra vocês Se vocês quiserem mais Happy Wheels aqui no canal Então deixa aquele like gostoso aqui embaixo, tá certo Se a gente chegar a uns 6 mil likes Eu volto a postar Happy Wheels todas as semanas pra vocês Com a tela que vocês fizerem pro Manispok, tá certo Então senta o dedo aqui no like E um forte abraço Manipok Manipok E poste aqui nos comentários tudo o que você quiser, tá certo O casal, o casal O canal é nosso, é tudo nosso aqui Então um forte abraço do Manispok Falou Escutaram? Ah Falou